Fala galera do vinho, meu nome é Sandro No vídeo de hoje vamos falar desse cara aqui Chilenão bem conhecido O Tarapacá Talvez não tão conhecida Essa etiqueta vermelha Que é uma edição limitada Que eles fizeram devido aos 30 anos Celebrando 30 anos Da vinícola Um cabernet salvinho Tá bom? Vamos falar um pouco Agora eu entendi melhor Não é pra celebrar 30 anos da vinícola É 30 anos da empresa Que importa ele pro Brasil Então é 30 anos da parceria Que traz esse vinho, o Tarapacá Pro Brasil 12 meses de carvalho francês e americano Eles falam aqui das frutas Ameixa, cassis Frutas negras Tem realmente Só que assim Ele não mascara pra mim Aquele pimentãozão chileno Que os 12 meses de carvalho Não foi suficiente Eu esperava mais Por ser uma edição limitada Mas eu acho que o etiqueta negra Melhor do que ele Então Talvez também no dia Tomei junto com outros vinhos E o pimentão ali Ficou um vinho muito frutado No meio dos outros Talvez tomar ele sozinho Só ele Curtir ele com queijo forte Alguma coisa assim Caia bem Mas Esperava um pouquinho mais Tá Então Depende Se você gosta do frutadão Vai nele que você vai amar Não é muito minha praia Tá Mas é um vinho É um clássico Muito conhecido aqui no Brasil O pessoal compra muito Etiqueta branca Tem o negra Que é o especial E esse aqui Etiqueta vermelha Deve ser um meio termo Eu não sei classificar ele No meio dos vinhos ali Sei que eu prefiro Etiqueta negra Tá bom? Então Fica aí A dica pra quem gosta De frutado Valeu? Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes do vinho A crescer Valeu